Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e hoje eu quero compartilhar com você o que os ciganos querem que você saiba com urgência sobre a pessoa amada. A gente vai estar aí vendo o que você precisa saber pra de repente dar aquela melhorada no relacionamento, pra tentar reconquistar a pessoa, enfim, o que você precisa saber hoje urgente sobre a pessoa amada, tá? Esse vídeo é atemporal, não importa se você for abrilho hoje, daqui a um ano, dez anos, é o momento que ele vem, que você se depara com ele, é o momento exato de vê-lo, tá? Então mesmo que você já tenha visto ele e repentinamente o YouTube te recomenda ou existe uma outra recomendação e você diz, é pra mim. Por falar em recomendação, eu começo sempre na descrição com um link de um canal, aliás, de um vídeo de exercício de lei de tração. Hoje nós traremos também um, eu gosto muito, é muito especial, é uma pequena oração, ela é mágica. Tanto que eu coloco no título, oração mágica para conseguir aquilo que você deseja, ou algo parecido, né? Deixa eu até ver aqui certo o título dela. Pequena oração mágica para realizar os seus sonhos. O que você deseja, o que você quer, o que está para você. Essa oração é muito poderosa. Hoje a espiritualidade na hora de... Engraçado, já me foi pedido isso essa semana. A espiritualidade pede, eu obedeço. Como dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui não é diferente, quem manda são eles, né? Me pedem que eu faça o benzimento dos quatro elementos. Então, na descrição, o terceiro link, eu estarei trazendo o benzimento dos quatro elementos. O primeiro link é esse exercício. O segundo link, como é segunda-feira, eu trarei o segundo raio solar, tá? E depois o benzimento. E depois vamos ver se aparece mais alguma coisa. Sempre olhe na descrição. Eu também sempre trago um vídeo interessante que eu falo de leitura inteligente. Que você ouve a leitura e aí você vai para esse link e olha lá, né? Clica nele. É o nome do link do vídeo meu. É um vídeo mais antigo. Ele dá sequência à tua imaginação na leitura. É muito interessante, tá? Também trago sempre o link do canal Amigo que meu outro canal indicou naquele dia. E trago o canal da Meg, o canal das receitas. Bora lá? Vem comigo para mais essa incrível aventura com o baralho cigano. Cigana do amor, dona Maria Padilha e cigana do ouro. Porém, antes nós faremos a nossa oração do roupo no pono nesses 21 dias. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Se eu, minha família, meus parentes ancestrais, ofendemos você, a sua família, seus parentes ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Que isso limpe, purifique, libere e corte todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias enderjadas em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. E assim, nós libertamos com amor e gratidão de todas as consequências passadas, presentes e futuras. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Nós agradecemos a todos os seres que nos ajudaram nesse processo de limpeza, pois eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. E assim, pedimos a sua bênção, paz e amor em nossos relacionamentos, em nossas vidas. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Que assim seja. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um só. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Pedimos que o amor e a harmonia prevaleçam em nossos corações, em nossos relacionamentos. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo amor e pela compaixão. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Que possamos cultivar a paciência e a tolerância em nossas relações com os outros. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Que possamos curar as feridas do passado e seguir em frente com confiança e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Agradecemos por nos ajudar a liberar as emoções negativas e transformá-las em amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Que possamos viver em paz, harmonia e amor com todos os seres. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Cigana do amor, Dona Maria Padilha e Cigana do ouro. O que você precisa saber urgente sobre essa pessoa? Vamos lá, o que elas querem nos mostrar. A mensagem anexa vem da Cigana, da vovó Cigana. Que todos que vejam esse vídeo recebam o benzimento na força dos quatro elementos. Será o terceiro link. Não, o quarto link aqui na descrição. O benzimento dos quatro elementos. Qual é a energia dessa pessoa quando pensa em você? O que você precisa saber de tão urgente? O que a espiritualidade quer me mostrar esse fato urgente? No final, eu vou trazer uma mensagem do Lorde Ganesha. O que o Lorde Ganesha quer passar para você? O que você deve se ater? Eu vou separar o baralho da Cigana do ouro. O segundo deck, Dona Maria Padilha. É o primeiro deck, a Cigana do amor. O que você precisa? O que é importante que você saiba nesse momento sobre ele e sobre ela? Esse tema me veio muito pela inspiração. A energia dessa pessoa é a energia do carro. O desejo de vir até você. A necessidade de estar contigo. Também é preciso lembrar que já existe um movimento aí no universo para aproximar esse ser de luz até você. Eu vejo claramente, associando ao baralho cigano, eu vejo um movimento de energias se clareando e essa pessoa se aproximando. Eu agradeço a tua inscrição. Quero convidá-lo, caso você seja novo por aqui, a se inscrever no canal, acionar o sininho em todas para receber a notificação. E o teu comentário, o teu joinha, são fundamentais para o crescimento do nosso canal. Então, os ciganos, com certeza, bendiguem aquilo que eles dizem para que isso realmente se realize para você, caso assim for. Você precisa saber que existe um sentimento caloroso de amor dentro dessa pessoa por você. É preciso saber que vêm mudanças na relação de vocês. É preciso compreender essas mudanças. É rápido o cristal. Não havia uma carta mais lenta, mas é a espiritualidade agindo a teu favor. Você vem pedindo, você vem orando, você vai ter, você vai receber. Pequena oração mágica para realizar todos os seus sonhos. Peça e a espiritualidade lhe trará. Você terá notícias. Eu vejo uma notícia, algo muito bom, porque quando vem da espiritualidade, sempre é bom. Eu vejo um momento de decisões. Fechamento de contratos, notícias, decisões importantes. Aqui eu vejo uma mudança nos caminhos. Eu vejo vocês deixando um momento para trás e seguindo uma nova jornada. E essa mudança, ela vem para ficar. O que vai acontecer daqui para frente e tem a ver com esse amor dessa pessoa é algo muito sério e promissor. Existe uma bênção espiritual entre você e essa pessoa. Um compromisso, uma aliança. Vocês estão ligados para sempre através da espiritualidade. Eu vejo definitivamente essa pessoa te procurando. É demorado o cristal. Os pássaros dizem que não. O navio é mais lento. Então, talvez é necessário que essa pessoa se aproxime de longe porque a energia é do carro. Ou então, essa pessoa já vai te mandar uma mensagem, mas vai te encontrar daqui a pouco tempo. Seguindo do amor, quer que eu jogue mais uma. Sabe? Às vezes existem obstáculos, existem pedras nos nossos caminhos. Mas muitos também, para muitos significa que é um pouco mais lento porque a pessoa vem de longe. Então, depende de como você encara essa pedra. Você vai construir algo com ela? Você vai apedrejar? Com que tipo de sabedoria você vai enfrentar os problemas, os obstáculos entre vocês? Você precisa saber que toda moeda tem dois lados. Tudo existe uma outra possibilidade. Então, a espiritualidade quer que você saiba. Nunca desista perante os obstáculos. Lute. Use as pedras que aparecerem na sua caminhada com sabedoria. Jesus mandou que arremoverse para ressuscitar Lázaro e assim por diante. E você? Como você encara essas barreiras? Porque essa pessoa, se você não bloquear o seu próprio subconsciente, ela realmente se aproxima e vem para ficar. Então, depende de você. Você pode duvidar da espiritualidade ou você pode crer. Que tipo de semente você está plantando em você? É você que cria suas próprias barreiras ou remove-as. Tudo depende. A atitude está em você. Então, a espiritualidade quer que você saiba aqui. É muito importante acreditar naquilo que você quer. E eu diria, para você, o primeiro e o segundo link são muito importantes. Ouça o primeiro e o segundo vídeo. E eu vou trazer depois. Porque se essa pessoa está um pouco fria, distante e tal, no final eu vou trazer um vídeo. Bem no final, não. Acho que é o quinto link, se eu não me engano. É um vídeo que diz assim. A silêncio e a frieza dele significam o fim. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Topinho, topinho. Todo amor tem obstáculos. Todo amor tem situações a enfrentar. Todo amor. Alguém já viu um casamento perfeito? Sempre tem algo chato. Né? Aquela discórdia. Mas quando o amor é de verdade, a gente enfrenta obstáculo. E faz do obstáculo uma pedra da caminhada, o qual deve servir de lição. Porque as mudanças, elas estão dentro de nós. Você precisava saber disso. Tanto que a carta se repetiu. É rápido. Pode ser lento. Mas persista. Não desista. Enfrenta os obstáculos que a mudança virá. Tenha certeza. E quando acontecer, é pra valer. É outro deck. As cartas se repetem. É espiritual. Vocês dois estão presos pelo fio da vida. Existe um compromisso. Vocês, um significa um porto seguro pro outro. A paz, a tranquilidade. Esta é a missão pela qual vocês vieram aqui. Entendeu? É preciso lutar. Vocês vieram pra aprender com os obstáculos. Pra poder viver essa história. A decisão, ela tá na tua mão. O que você fará com as pedras do seu caminho? Aqui tem comunicação. Já existe um movimento, o universo, trabalhando até o favor, pra que essa pessoa venha e fale com você. Duas vezes a carta dos pássaros. Aqui é necessária uma transformação. É preciso vencer as barreiras. Enfrentar os obstáculos. Use sua pedra de maneira inteligente. Sim. É pra toda a vida. É definitivo. Quando essa pessoa finalmente te reencontrar, é definitivo. A raposa, o urso e a cruz. Vocês são vítimas de muita inveja, de muita intriga, de fofoca, de coisas, de pessoas mesquinhas. E um de vocês dois, em algum momento, deixou-se influenciar por esta raposa. Mas se você acreditar, e é por isso que a espiritualidade me pediu que eu trouxesse, vovó cigana apareceu e me pediu que eu trouxesse o benzimento. Porque vocês podem vencer esta pedra. Ela significa a libertação e não o fim. Enfrente. Vá. Você consegue. Você já é um vencedor. Vamos ver o que o Lorde Ganesha quer lhe dizer. A sabedoria está em você. E nele que vem. A sabedoria está dentro de você. Saiba enfrentar os obstáculos. Não adianta fazer volta. É necessário enfrentar aquilo que vem pra nós. Lutar. Porque essa pessoa não te ama pouco. Olha a paixão. O jogo abrindo com essa linda carta. Eu desejo que você seja abençoado. Que o povo cigano te bendiga. E que você realmente tenha discernimento pra enfrentar, junto com a pessoa amada, os obstáculos da vida. São as provas e as lições que devemos enfrentar. E siga em frente. Acredite. Peça. A espiritualidade te abençoa. Peça. Você será, com certeza, abençoado. Deixa eu tirar. Recolher o baralho. Porque eu não gosto de baralho fora de deck. Gratidão. A cigana do amor. Se você também achou que a cigana do amor e o cigano do avenir mereceram aí um cafezinho e um coraçãozinho. Manda ver. Tá? A gente agradece e bendiz a tua tiragem. Então, você que escolheu Dona Maria Padilha. Essa entidade incrível, maravilhosa. A energia dele ou dela para com você é a da roda da vida. A roda da fortuna. A roda que gira, que não para. Se hoje tá ruim e amanhã tá melhor. Tá? Sempre tem altos e baixos em todos os relacionamentos. Dona Maria Padilha. O que é que o meu consulente precisa saber de tão urgente? O que é que você veio contar, moça bonita? Fala pra nós. O que é que eu preciso dizer pra esse povo lindo e maravilhoso aqui do canal? Ops, tchau. Lairoie. Lairoie, moça bonita. O que é que o meu consulente precisa saber de tão urgente? Você tá cansado, né? Você tá precisando de uma palavra amiga? Então, você tá no lugar certo. Você terá. Sabe? Às vezes, a nossa própria ancestralidade, os nossos pais, nossos parentes, semearam lá atrás algo que hoje nos faz sofrer. Ou nós mesmos, nessa caminhada desta vida. Às vezes, nós entregamos demais. Às vezes, valorizamos tantos outros que esquecemos de nós. Isso nos desgasta e nos faz sofrer. Mas tem a ver com o passado. O que você precisa saber dessa pessoa? Ela está sentindo tudo isso. Essa pessoa tá cansada, tá esgotada. Mas o amor dela por você não diminuiu. Muito pelo contrário. Ele se alastra. Mas a pessoa tá... Incrivelmente cansada. O urso está na linha do meio. Essa pessoa ainda virá para você. É um tanto quanto lento. Não havia uma carta lenta. E ele é teu imperador ou tua imperatriz. Faça a conexão espiritual. Faça telepatia. Use exercício de lei da atração. Porque aqui, entre vocês, existe uma telepatia muito grande. Então, se você emanar para essa pessoa só coisas boas, e para isso é mais fácil quando você usa exercício de lei da atração, que você vai ouvindo só coisas boas e vai mandando para a pessoa. Fecha os olhos e imagine tudo aquilo que você pensa no físico passando para essa pessoa. Tudo aquilo que o exercício de lei... Você faz o exercício, que é o primeiro link, que é essa oração mágica para realizar os seus sonhos. Você vê os teus sonhos se realizando com essa pessoa. Envolva essa pessoa e conecte os pensamentos. O amor. Os peixes. Energia Kundalini. Pimba. Vocês dois. Pimba. Essa dor. Se vocês estão afastados, essa dor, esse desgaste tem a ver. Essa serpente foi acordada e ela precisa se manifestar. Então, você sente o efeito físico dela. Espiritualmente, algo não está bem. Eu vou trazer... Eu já trouxe essa semana, mas eu vou trazer de novo. O despertar de energia Kundalini. O que significa? É o terceiro link da descrição. E muita... Olha... Sim, os livros confirmando. Sim, o que eu vi não é bom. Definitivamente não é bom. Todo cansaço de vocês, em muitos casos, é causado por uma raposa horrorosa, invejosa, que tem uma energia terrível, que está próxima a vocês. Tem uma pessoa que vocês confiam, que talvez até frequente a casa de vocês, ou está no ambiente de trabalho, não continua. Talvez você confie demais. Isso tem causado um desgaste no teu relacionamento. Ou a pessoa está confiando. Você precisa... Se é você que está confiando demais, e alguém vai mais devagar. Às vezes a pessoa não tem nem a maldade consciente, mas ela tem dentro dela a maldade da magia mental. Sabe aquelas pessoas que às vezes vêm na casa da gente e o murcho pede a ruda? Até o cato chega a ficar murcho, né? Pois é. Não é consciente. É energia tão densa de alguém que está atrapalhando a relação de vocês. Mude essa sorte. Aceite o benzimento, por favor. E volte a ter paz. Por isso que vocês estão aí, a pessoa, você, na energia da roda da fortuna. Até para quem não tem ninguém, essas tiragens estão valendo, tá? A pessoa que eu pensei me ama, meu Deus do céu. Carta 34. O sentimento é profundo, chega a doer na alma, chega a ser gritante. Vale a pena insistir, Cristal? Sim, vale a pena. Emane coisas boas, vai limpando essa energia. Quer saber se te ama? Se tem dúvidas? Claro que te ama. Essa pessoa quer gritar para o mundo que te ama. Aproveite. Existe uma coisa chamada sorte que está entre vocês. Vocês já despertaram a Kundalini. Faça viver. Emane essa paixão, esse desejo para essa pessoa. Esse desejo, essa loucura, essa paixão. Porque, afinal, o amor mande uma mensagem sacana. Mensagem assim, malandra. Está bloqueado? Ha! Meu bem, vocês dois têm uma conexão telepática muito grande. manda a ver no exercício de lei da atração e fica assim, empurrando desejo, paixão. Deite na cama já à noite, sabe? Ouça o primeiro link da descrição. É pequenininho. Quatro, cinco minutos, se é que é tanto. Nem lembro. Ouça. E na hora de conseguir tudo aquilo que você mais deseja, de você quer realizar os seus sonhos, você se imagina amando intensamente. Porque essa pessoa, olha, gente, é mensagem que vai para ele mesmo telepaticamente. Mesmo que telepaticamente, se não puder mandar, porque está bloqueado, telepaticamente tem como mandar. Eita, raposa horrorosa. Mas não adianta. Vocês têm uma ligação de almas. A lua. E o quê? Sonhe, vibre positivo e traga para você. Porque a espiritualidade já ouviu o teu clamor. Peça para a espiritualidade. Faça acontecer. O poder está em você. Não está em mim. Eu rezar para você, não vai resolver. É você que tem que trabalhar você. Essa pessoa já está programada no seu destino. Acredite nisso. Laura de Ganesha manda dizer a arte de saber amar, de criar, de cocriar. Feche os olhos. Ouça uma mensagem bonita. o que significa o que significa. Sinta essa pessoa te amando dos pés à cabeça. Seja intenso. Sabe? O exercício da lei da atração, ele só vai funcionar se for intenso. Se essa pessoa realmente conseguir sentir o teu pensamento, o teu desejo. Todos os exercícios de lei da atração. Ele precisa ser tão intenso que você sente a vibração acontecendo em você. Sabe? Muitos exercícios de lei da atração te levam tão à realidade que você chega a ter um orgasmo. Sabe por quê? Porque tem que ser real para que aconteça. Vá por mim. Aceite o conselho dessa cigana que sabe do que está falando. Nós vamos ao terceiro deck. Gratidão ao Vladimir e à Dona Maria Padilha. Se você também acha que eu, Dona Maria Padilha, o Vladimir, merecemos o teu comentário, temos o merecimento do teu joinha, diz aí, fortaleça nosso trabalho para que nós possamos vir cada vez com mais força ensinando você a magia do verdadeiro amor. Eu não gosto da magia do mexer na panelinha uma cumbinha. Não é comigo. Mas realizar os meus sonhos, realizar os teus sonhos de forma saudável, acreditando, aí sim eu gosto. Eu sou uma verdadeira papisa nesse sentido. Mas eu não eu não suporto a ideia para mim. Para a minha pessoa eu não magia não. Mas emanar aquilo que eu quero eu atraio. Pode ter certeza. Bem, nós vamos a cigana do ouro. O que você precisa saber? Escolha, pensa na pessoa porque essa pessoa está um tanto quanto o ermitão. Uau, o ermitão então é lento. Eu vejo no contexto para mim o ermitão uma pessoa sábia que sabe o que quer analisa não dá passo em falso tem um foco e luta por aquele foco mesmo que lentamente chegue onde deseja chegar. O ermitão. o que eu preciso o que você precisa saber querido consulente cigana do ouro você é o foco da minha leitura então vamos lá é para você que nós responderemos Uau se você pensou em alguém meu amor vocês estão unidos vocês se pertencem estão lado a lado energia igual reprocrucidade recebru é igual tá? tá? o buquê meu Deus do céu quanta alegria esperando por você não esqueci de colocar no modo avião e alguém ligou para mim eu vejo um caminhar que inicialmente está um pouco denso e depois eu vejo se abrindo em flores eu vejo mudanças acontecendo os caminhos se abrindo sabe? eu vejo um rio ele está um pouco bastante poluído com folhas entulhos coisas e vem um barco e esse barco vai limpando e aí eu vejo um caminho florido para você e essa pessoa eu vejo compromissos chegando para vocês dois a tua fé está trabalhando muito aqui a tua certeza daquilo que você quer está trazendo esse momento que você tanto sonha com essa pessoa a espiritualidade lhe fará tão feliz você terá uma surpresa tão grande que não caberá em teu peito tanta alegria você precisa saber sobre essa pessoa que ela está nos teus caminhos vocês estão um no caminho do outro está no teu destino a sorte floriu para você nesse exato momento gente ele é teu imperador ela é tua imperatriz acredite nisso que coisa mais linda essa pessoa te trará muito sucesso muito essa pessoa que está no teu caminho trará muita sorte muita muita prosperidade para você que coisa mais linda você precisava saber disso essa pessoa fará você crescer profissionalmente você vai se sentir mais valorizada você vai se sentir muito melhor você já se sente quando está com ele ou com ela você se sente muito mais né aquele aquela vontade de se arrumar você o dinheiro vai ficar perto dessa pessoa tudo flui não é porque essa pessoa é teu pé de coelho é teu imperador é tua imperatriz que coisa mais linda Vladimir o que meu consulente precisa você precisa saber que a tua vitória está chegando você vai ter uma notícia que vai te fazer muito feliz sobre essa pessoa vida nova novos passos se você está sozinho você já já vai conhecer alguém caso contrário eu vejo um reencontro um novo início é teu imperador tua imperatriz eu já disse olha a linha de força desse urso olha o poder dessa pessoa ela tem uma força de sedução ela atrai coisas boas na vida das pessoas é uma pessoa vencedora ela é uma pessoa que vence qualquer batalha ela vem pra vida das pessoas pra transformar a vida pra mudar a vida dessas pessoas pra você eu recomendo o segundo link que é o raio solar porque essa pessoa está nos teus caminhos e vocês dois precisam lutar por isso ó aqui entre vocês se você pensou que foi só paixão tesão desejo saiba que a atração é muito maior ela é de almas tá sim pode ter certeza você duvidou que ele vem ou que ela vem então tá aqui a resposta ele vem pra você ainda você vai ter notícias muito em breve dessa pessoa quando você menos espera o índio solta a fumacinha sabe por quê? porque ele te ama não duvide não duvide ele ou ela você é a pessoa com quem ele quer estar e vem as notícias chegam antes a volta demora um pouco mais as mudanças vão acontecendo conforme a tua fé vai trabalhando em você as coisas acontecem conforme aquilo que você vem plantando então capriche que a jornada está pra você Lorde Ganesha diz que pra você é preciso limpar a energia ah é preciso limpar a energia como eu faço isso? ué aqui na descrição tem um benzimento bem antigo na força dos quatro elementos ouça esse benzimento por vários dias e eu te desafio a dizer que não funcionou veja lá faça você vai gostar que Deus te abençoe que o povo seguindo te bendiga e eu te vejo hoje à tarde nos 72 nomes de Deus meu muito obrigado pela tua vida na minha vida eu te amo e eu te amo e eu te amo Obrigado.